Falei pessoal, não disse que ia voltar com a câmera? E aqui está. Agora só, é o seguinte, ela já está configurada como você pode ver aqui no meu dispositivo. Eu fiz a configuração dela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar, vou remover a configuração e vou refazer. Aqui sou eu filmando com a imagem da câmera, essa aqui é a imagem da câmera que está me pegando. Aí, eu vou levantar um pouquinho, vai dar o zoom aqui na tela, pronto. E continua dando o zoom, espera aí. Aí, eu vou colocar a imagem da câmera filmando, provavelmente você já deve estar vendo aí no cantinho essa imagem. Deixa eu botar aqui para gravar, não, você ainda não está vendo. Agora sim. Está gravando a imagem da câmera. Essa imagem aqui, que está aqui no meu celular, é essa mesma imagem que agora você está vendo aí. E aqui você tem um controle da câmera. Para baixo, para cima. Escondem minha cara feia. E ela dá um giro geral ali, ó. Vamos fazer a configuração dela? Vou fazer um reset dela aqui, ó. Está mostrando minha bagunça. Coisa que eu não mostro no vídeo, normalmente. Eu acho que já está bom de bagunça. Olha a minha carinha aparecendo lá no espelho. Mostrando ali a umidade. Está bom. Então, vamos reconfigurar essa câmera. Vou fazer ela como vem de fábrica. Eu vou fazer do jeito mais fácil. Por quê? Olha, minha voz sai no telefone também. Ela captura a nossa voz. Vou fazer do jeito mais fácil, porque os outros jeitos, eu me bati muito. Então, vamos fazer um jeito mais fácil para ela ficar fácil para todo mundo. Tem aquela galera que gosta do jeito difícil, mas eu sou da galera que gosta do jeito fácil. Então, vamos lá. Ela vem com uma chave de reset. É uma chave parecida com essa. Não é essa, porque a dela eu não encontrei. Deve estar na caixinha. Ah, já sei. Acho que está lá na caixa que veio ela. Essa aqui é do meu celular, mas serve. É só para enfiar nesse furinho bem aqui, ó. Eu vou resetar ela para o padrão de fábrica. Ela vai falar aqui, viu? Você viu só? Acabei de resetar a câmera. A imagem aqui já até congelou. Está congelada a imagem. Está resetada. Aí, olha só. Vou voltar agora aqui. No aplicativo, eu estou voltando. Ela está dando um giro aqui, ó. Padrão de fábrica. Ela vai pedir o código QR. Ela não falou nada, mas geralmente ela fala. Está pedindo para escanear o código. Eu não sei muito de inglês, mas eu entendo um pouquinho. Aí, eu vou abrir aqui o aplicativo. Vai fazer login na minha conta, que eu já criei lá. E está dizendo que a câmera está indisponível. Digamos que aqui não vai aparecer nada para você. Você vai adicionar uma nova câmera. Aqui em cima. Aqui ela vai pedir que tipo de dispositivo que é. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou filmar a tela do celular para não ficar tão ruim assim para vocês. Deixa eu botar aqui um gravador de tela do celular. Grava a tela. Aí, eu vou deixar a imagem bonitinha aí no canto. Para não ficar uma coisa com a iluminação atrapalhando igual como está aqui, ó. Então, está aqui, ó. A câmera está ali. Você está vendo a câmera. Aqui desse lado, eu vou colocar a imagem do que eu estou gravando da tela. Aí, eu vou voltar, calma. Vou voltar para o aplicativo. Estamos aqui, ó. Vou abrir aqui câmera inteligente. Câmera. Código QR. Avanço. Está pedindo o nome do Wi-Fi e o nome e a senha do teu Wi-Fi. Deixa eu ativar meu Wi-Fi aqui. Pronto. Ativei o Wi-Fi. Deixa eu voltar para pedir de novo, que já vai aparecer o nome do Wi-Fi que eu estou conectado. Primeira opção. Esse é o dispositivo. Não apareceu o nome do meu Wi-Fi, mas eu vou colocar manualmente. Info Recarga. Info Recarga. Só que esse i é minúsculo. Pronto. Agora, eu vou colocar a minha senha. Para essa parte da senha, tem que dar um jeito de esconder. O que eu vou fazer? Vou parar de gravar a tela. Pronto. Para de gravar a tela, eu vou colocar a minha senha aqui. Só um momento. Essa senha aqui é a senha segura da NASA. Eu vou verificar se a senha está certa. Está mostrando aí que a minha senha está certa. Lembrar. Vou mandar iniciar a gravação de novo. Pronto. Voltou a gravar. Agora eu vou dar OK. Próximo. Esse código QR que apareceu, eu vou botar na frente da câmera. Deixa eu botar aqui de lado. Porque a câmera está esperando para escanear esse código. Aí eu vou colocar o código aqui na frente. Ela vai bipar. E vai falar. Ó. Aí eu vou colocar aqui nesse botãozinho azul. Vou apertar aqui, ó. Aí pronto. A câmera já está conectada. Esse é o jeito mais fácil que eu achei. No outro lá, tem a opção que é para você escanear aquele códigozinho que fica do lado da câmera. Esse eu fiz. Eu consegui. Mas dá muito dor de cabeça. Dá muito trabalho. Então eu achei esse aqui mais fácil. Talvez alguém comente aí dizendo que o outro jeito é mais fácil. Ó. Ó, está conectada. Ela está dizendo que está conectada. Aí aqui está fazendo essa verificação. Já vai aparecer a câmera pronta para usar. Vai perguntar de onde é que ela é. Se ela é da sala, do quarto, da entrada. E você escolhe de onde é que você vai colocar essa câmera. Eu vou colocar ela lá na frente de casa. Eu não sei se você já vai ter uma imagem aí da frente de casa. Nela configurada. Vamos ver no decorrer do vídeo. Eu já estava pronto para instalar lá na frente de casa. Eu pensei, vou logo fazer o vídeo com a câmera aqui embaixo. Porque depois vai ficar difícil de fazer. Deixa eu ver. Quanto tempo já tem o vídeo? Tem 7 minutos e 53. Quase 8. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Eu gosto de ir direto ao ponto. Eu espero que o vídeo não esteja grande demais. Olha. Falando sobre essa câmera. De início, eu não gostei dela. Porque eu não tinha uma opção de verificar pelo IP dela no computador. Se tem um jeito e você já sabe, deixa no comentário aí para ajudar a gente. Um jeito que eu descobri foi lá no manual. Tem o endereço de um site. Que é o site onde a câmera fica hospedada. Lá nesse site tem a opção para você ver ao vivo. Basta colocar o usuário e cena que você criou no aplicativo. Essa parte eu não mostrei, mas isso aí é fácil de fazer. Se você tiver dúvida, eu posso fazer um vídeo de como fazer esse procedimento. Tá, continuando. Aí lá você pode ver em quantos computadores você quiser. Em qualquer dispositivo. Basta abrir o navegador da internet. Pode ser qualquer um do seu gosto. Aí você coloca o seu usuário e sua cena e lá vai aparecer a sua câmera. E aqui está ela na sala, depois da configuração. E essa é a página da internet que ela aparece. Eu vou fazer agora a gravação da tela do computador para você ver qual é o site, ok? Isso aqui eu fazendo o teste da câmera no quintal. Aqui eu me removi que eu estava sem camisa. Aqui também. Agora é o teste à noite. Ela tem uma boa visão noturna. É uma pena que essa câmera não foi feita para ficar no lugar exposto, pegando sol e chuva. A minha voz está assim é porque eu estou rouco. Demorou muito para fazer esse vídeo. Agora há pouco a minha voz estava normal e agora você vai ver a diferença. Então, aqui as imagens dela filmando de dia. Tem uma boa qualidade. Tem duas, né? Tem a baixa e a alta. Mas não espere muito a qualidade disso. Porque é uma câmera muito baratinha. Mas dá para você reconhecer o rosto da pessoa quando aparece nas imagens. Isso é bom. Aqui ela está com a detecção de movimento automático. Olha só, não deu para reconhecer meu rosto aí, ó. É o mínimo. Aqui eu não estou controlando o movimento dela. Ela que está me seguindo sozinha. E aqui no celular agora eu estou dando um zoom. Só que eu não encontrei essa imagem que eu acho que eu não gravei a tela do telefone. Nesse momento que eu estava dando zoom. Dá mais uma volta por aqui. Ela detecta o movimento só para um lado e para o outro. Ela não vai para cima e para baixo sozinha. Você tem que deixar ela já na posição. E ela vai fazer o movimento. Quando ela detectar o movimento ela vai girar. E uma outra coisa que eu descobri. E quando você termina de passar, ela volta para o ponto de origem. E aqui já sou eu controlando ela. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é a imagem da visão noturna, a luz de fora de casa está acesa. Agora eu apaguei e mesmo assim ela enxerga muito bem a noite. E agora no próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu fiz para colocar ela na frente de casa. Eu usei essa proteção aqui de luminária para proteger a câmera da chuva. Eu coloquei um pedaço de EVA para poder vedar a água para a água não passar e molhar a câmera. Eu estava pensando em colocar a câmera direto na proteção, só que aqui é onde eu moro as chuvas são muito fortes, então eu pensei assim, ela vai molhar a câmera, vai soprar o vento com a água e vai terminar molhando a câmera. Eu queria colocar a câmera o mais próximo possível desse meio. Mas infelizmente eu tentei de várias formas e não consegui. Aí eu pensei em usar essa própria peça da câmera com essa da lâmpada que vem junto. E aqui eu já passei o cabo USB que vai alimentar a câmera. E aqui algumas fotos que eu bati do procedimento. Aí eu coloquei a peça, almacei e esse parafusinho vem com a câmera como você viu no vídeo anterior. Dá uma olhada nos cards que tem em cima que vai sugerir o próximo vídeo anterior. E aqui é como eu ia deixar a câmera. Mas eu pensei, vai bater água nessa frente dela. Assim ia ficar legal porque o infravermelho não ia ser prejudicado. Eu fiz desse jeito aí. Aí eu fiz o teste e a imagem não ficou boa. Ficou aparecendo o plástico ao redor. E o infravermelho ficou prejudicado. Quando é a noite a imagem fica toda cinza. Então eu removi mais a frente da câmera para ficar mais livre. Mas mesmo assim o infravermelho não ficou legal. O melhor mesmo é ter o mínimo de iluminação que ela enxerga bem. Isso aqui é o carregador dela. Eu fiz essa tomada aqui. Eu usei duas garrafinhas PET dessa. Aí a minha ideia era esquentar a água e fazer ela recolher. Fica igual como se fosse uma capa protetora. Mas com a água quente não é legal. Não funciona. Tem que ser direto no fogo. Quando eu coloquei direto no fogo a garrafa PET enrugou todinha e grudou. Aqui a câmera no lugar. É assim que ela ficou. E essa parte ali que eu vou mostrar agora é o carregador. Eu usei duas garrafinhas PET. Tirei a boca delas e coloquei. E aqui é a imagem da frente como você já viu nos vídeos anteriores. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixe aí no comentário. E valeu por ter assistido até o final. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto